Vambore da guerra Senhora Zezão, gritinha PEDAZA Quem é um só que o pego é bom Acha que não vale a nossa amizade Acha que não vale a nossa amizade E a 20% é durado nesse sol Que é tipo Música Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, vou botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, vou botar fogo no barraco Contigo dentro, vou botar fogo no barraco Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que história se você não dá carinho Meu bolinho é seu também Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que história se você não dá carinho Meu bolinho é seu também Tô pisando fogo, tô pisando fogo E na turinidade, eu tô pisando fogo Tô pisando fogo, tô pisando fogo E na turinidade, eu tô pisando fogo Tô pisando fogo, tô pisando fogo E na turinidade... Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela... Rebolando até o chão E na turinidade, eu tô pisando fogo 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 E na turinidade, eu tô pisando fogo